Vou te dar uma dica da melhor locadora de Piracicaba e região, ROT, gente, locadora de veículos, aqui na Presidente Kennedy, 1437 Sala 3, dentro aqui do Posto Menina, gente. O que é legal aqui? Você pode alugar seu carro por um dia, pode alugar ele por um final de semana, pode alugar ele por um mês, ele tem planos especiais para empresas. E o mais bacana de tudo, carro com placa de Piracicaba, aí não tem aquela história, ah, viu, placa, sei lá, de Belo Horizonte, ah, é alugado, não, placa Piracicaba. E o mais legal ainda, todos os carros tem ar e direção, gente. Tem, olha, esse golzinho, 1.6, zeradinho, automático, tem carro mecânico, tem carro para todos os gostos, com a melhor taxa, então não dá para pensar duas vezes. De repente, gente, que nem eu, eu deixei meu carro para arrumar, o carro da empresa, o Logan, estava falhando, 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 era bico, era vela, fez o serviço em um dia. Arrumou, ficou outro carro e eu fiquei com o carro alugado aqui da Routy, gente. Então, está dada a dica, anota os telefones, 3371-7770, Routy, gente, a melhor locadora de toda a região, melhor custo-benefício. Obrigado.